Música Estamos de volta com o programa da comunidade Você que tem do outro lado, presta atenção Só tá fazendo o almoço, né? Tá pegado aí no almoço Olha só essa dica que eu tenho pra você da minhoto O segredo minhoto de hoje é pra amaciar a carne Deixa descansar por até duas horas Numa mistura de minhoto com azeite de oliva A carne fica macia, macia E tem mais Pra deixar o bife super molinho Acrescente uma colher de sopa de minhoto na água Na hora do cozimento Quer mais? Se a carne vai ser cozida Não precisa deixar de molho, não É só acrescentar uma colher de sopa de minhoto na água Na hora do cozimento Tempere com carinho Tempere com minhoto 11 horas e 54 minutos Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Fica ligado aqui Porque hoje tem muita informação ainda Nesse dia tão especial, dia da mulher Dia em que você que tá aí do outro lado Pode mandar também seu vídeo É, é, sabia que pode? Pode mandar seu vídeo pelo nosso WhatsApp O 99153 7959 Pode mandar seu vídeo Pode mandar foto dos seus pais Da sua mãe Homenageia a mulher que faz parte da sua vida E que tá aí com você todos esses dias São 11 horas e 55 minutos Você tá saindo pra ir lá do shopping, né? Qualquer shopping da cidade pra fazer a compra do presente do dia das mães Gente, não é de hoje não, viu? Já tem alguns dias que os shoppings da capital Quem vai pra lá tem cobrado aí um estacionamento muito mais caro E pior, reduziu ainda a tolerância de meia hora pra sopa 15 minutos O valor da hora subiu de 6 para 7 reais E agora, você que podia ficar aí até 30 minutos sem pagar Ia rapidinho e saía Vai ter que fazer tudo muito mais rápido Em 15 minutos E óbvio que vai causar reclamações Muita gente tem feito Tem reclamado dessa nova tarifa de estacionamento E a gente vai acompanhar a reportagem da Priscila Gama Que vai trazer as informações pra gente O problema tá justamente aí Quem vem comprar não concorda em ter que pagar estacionamento É um absurdo esse valor Eu acabei de saber, na verdade, né? 7 reais cobraram E a moça ainda agora queria os 30 minutos Falaram que ela já tinha passado uma hora E o papel tava lá que era outro Que tinha acabado de entrar mesmo Só que a gente gasta muito Se a gente vem pro shopping, a gente vem gastar E aí a gente tem que pagar estacionamento também Qualquer coisa que tá fazendo no shopping, tu já gasta E ainda mais tem que pagar um estacionamento tão caro assim As reclamações voltaram no dia 1º de março Quando o tempo de carência e o valor por hora Nos estacionamentos dos shoppings na capital mudaram Agora, uma hora custa 7 reais E o tempo de carência, que era de 30 minutos Caiu pra 15 Segundo os motoristas O maior problema nessa mudança Da tolerância de 15 minutos É que na maioria das vezes O tempo passa só na busca por uma vaga no estacionamento Para o PROCON Amazonas, tudo está dentro da lei Porque as leis que impediam as mudanças na justiça estadual Foram consideradas inconstitucionais pela União Entraram com a ação em janeiro Em fevereiro conseguiram eliminar E em outubro de 2016 O pleno do EGT declarou inconstitucional essa lei O que a gente quer é que a população aí Por um período, ela volte com esse tempo de permanência Para que eles possam se acostumar com a ideia da redução E que não seja de uma tacada só Aumento do preço e redução Na última sexta-feira o PROCON Amazonas Reuniu com as 11 administradoras de estacionamentos dos shoppings A decisão deve ser divulgada na semana que vem E olha gente, o que ela está dizendo ali A representante ali do PROCON Que está conversando com todos os consumidores É que não seja aplicada a modificação E a majoração desses valores A diminuição da carência e a majoração dos valores De uma só vez Só que isso já está acontecendo Não é de hoje nem de ontem Que isso já está acontecendo Eu, por exemplo, que vou ao shopping com frequência Porque às vezes a gente vai correndo para poder almoçar E dar tempo de ir para todos os lugares Já tenho que pagar 7 reais a hora E 15 minutos é a tolerância Então antes eu chegava ao shopping rápido Comia ali em 20 minutos Conseguia sair em 30 minutos Depois de ter almoçado Agora não dá mais para fazer isso Sabe o que a gente faz? Sabe como é que o consumidor se comporta nesse momento? Usa alternativas Vai para o centro da cidade Começa a almoçar em restaurantes perto do trabalho Sem ter necessidade de ir para o shopping Usa esses estacionamentos E vai nesses centros comerciais Que tem, por exemplo, aqui no Vieira Alves Vamos começar a boicotar Porque a lei não dá para ser aplicada A lei não se aplica mais Porque foi considerada inconstitucional Como muito bem disse ali a representante do PROCON Então se não dá para a gente brigar com o shopping Para o shopping poder ser um pouco mais ameno Com o consumidor Nesse momento de crise A gente usa alternativas E não gasta esse dinheiro Porque você ir ao shopping Para tomar um café E pagar R$7,00 de estacionamento Ou mesmo que você vá para comprar E você está lá dentro Compra uma coisinha Compra uma besteirinha Que não dá para comprar muita coisa Por causa da crise E paga R$7,00 de estacionamento E azar o nosso Se a gente precisar ir duas vezes Azar o nosso Então a gente precisa usar alternativas Nada de almoçar em shopping Mais, né? Nada de ir fazer compra em shopping Compra no mercadinho Aqui nos centros comerciais Aqui do Vieira Alves Tem um monte de centro comercial Aqui no Vieira Alves De qualidade Com roupas muito boas E com atendimento perfeito Você não paga O estacionamento Vamos começar a almoçar Em restaurantes Que a gente não precisa ir Para shopping É assim que vai ser Ninguém quer recuar Ninguém quer ser ameno Com o consumidor Ninguém quer trazer Qualquer tipo de benefício Para o consumidor O consumidor É que dita o mercado Quem manda No comércio É o consumidor Porque se não tiver Quem consuma O produto Daquele empresário Que está colocando ali À disposição Ele não vai sobreviver Então eu penso Que seja um absurdo isso Simplesmente jogar No respeito da gente Uma tarifa de R$7,00 E 15 minutos de carência 15 Não dá para fazer nada Para que essa carência Para você entrar E perceber que está No lugar errado E sair e ir embora Pegar seu carro e ir embora É para isso, né? É para isso que serve a carência? Ixi, errei o shopping Corre E sai rápido Porque se tiver Com muito carro no shopping Você ainda perde tempo Para sair Então Eu penso que seja injusto É injusto Tem que ser feito Alguma coisa E eu penso que o shopping Vai sair na frente O shopping Que tratar o consumidor Que tem veículo E que precisa usar O estacionamento do shopping Com um pouco mais De benefício Do tipo Ah, você fez alguma compra Vai ganhar 50% De desconto no estacionamento Ah, você fez alguma compra Vamos tirar aqui 20% Já que não pode Fazer esse abatimento Então Você não pode deixar De pagar o estacionamento Tudo bem É também uma forma de comércio Tem empresários Que ganham Cobrando o estacionamento No final de contas A responsabilidade Por tudo que acontece No seu carro É do empreendimento Que está recebendo ali O seu veículo É do shopping Que está recebendo O seu veículo Mas que dá Para tentar Ser um pouco mais agradável Ao consumidor Ah, isso dá Então vamos pensar Nisso aí, minha gente Porque não dá Para o consumidor Só levar paulada Só leva paulada, minha gente Só leva paulada 12 horas e um Minutinho Você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade É Aí a Ingrid, né A gente estava aqui Antes do programa começar E o Cris estava conversando Aqui com o pessoal Da Economiza Manaus E eu estava dizendo Que às vezes a gente conversa Faz programa aqui E eu sou ouvida Falam aqui no meu ponto O Ivan, o Cris Aí a Ingrid também fala Que a Ingrid também é cidadã Aí ela está dizendo Aqui para mim É muita porrada Primeiro leva a porrada Do ônibus Por causa da tarifa E agora Está levando a porrada A gasolina Que aumenta, diminui Aumenta, diminui E agora O estacionamento É para acabar, né Olha só, gente Os ambulantes Estão em todas as esquinas Das avenidas Mais movimentadas Da capital Só que os empresários Da zona centro-sul Reclamam Que estão sendo prejudicados Com a concorrência Do comércio informal Por um motivo Muito simples Aquele que tem que abrir A loja Tem que pagar Alvará de funcionamento Paga impostos federais Impostos estaduais Impostos municipais E aí a concorrência Com quem está No mercado informal E não tem essa carga Tributária para pagar Acaba ficando desleal Segundo os empresários Mas calma Porque eu penso Que dá para todo mundo E quem está no sinal Vendendo Depende disso Para sustentar a família Vamos ver a reportagem Daqui a pouco a gente conversa São 12 horas e 2 minutinhos Fred Rocha Aqui na tela Eles estão espalhados Pelos semáforos Sem emprego É daqui que tiram O pão de cada dia Falta de emprego Oportunidade Essa crise que está Afetando a todos nós Às vezes a falta de estudo Aí leva a gente Vem aqui Mas é aquela coisa É um emprego digno De forma justa Os ambulantes Vendem frutas Como banana Além de carregadores De celular Água E a tradicional Bananinha A confiança em alguns fregueses É tanta Que tem até venda fiada Geralmente ela passa Todo dia aqui Uma pessoa confiável Todo dia está por aqui A gente geralmente Deixa uma banana Duas Aí paga no outro dia Muitas vezes até mais Esta não é uma realidade Só deste cruzamento Da Avenida Constantino Nery No Vieira Alves É a mesma coisa Mas por aqui A diferença é que Muitos empresários Estão incomodados Com os ambulantes Esta venda De porta em porta Dos ambulantes Nos semáforos E cruzamentos Aqui do Vieira Alves Que tem incomodado A associação De empresários daqui É que eles dizem Que a presença Dos ambulantes Aqui Atrapalha a venda Nos comércios A associação Até denunciou A situação Para a Secretaria De Feiras e Mercados Sem PAB O grande problema É que todos os sinais Da cidade foram invadidos Por pessoas Vendendo frutas Água Mas infelizmente É o que nós estamos vivendo Nós estamos vivendo Uma crise Nós não estamos vivendo Um período normal Da nossa economia Nós estamos em crise E as famílias As pessoas Acham que podem ir Para os sinais Fazer esse tipo de venda A gente está coibindo Mas ainda existe muito A preocupação do município É garantir a segurança Dos produtos vendidos Entre os consumidores A maioria É contra a associação De empresários Daqui do local Na época de crise A gente tem que Procurar o que é melhor Acho que eu concordo Em que eles fiquem Aqui na área Totalmente contra Isso aí Eu ganho a pão deles É melhor estar vendendo Do que roubando Além dos motoristas Os pedestres Também compram aqui Malciane Por exemplo Levou para casa Pitomba Ela diz Que sempre compra A fruta Aqui neste semáforo E não vê problema No trabalho Dos ambulantes Tem loja E eles estão vendendo Isso aqui eu não consigo Comprar em loja nenhuma Em supermercado nenhum A venda É ilegal Por isso a Simpab Diz que fiscaliza Essa situação Com frequência As pessoas Elas são orientadas A irem para algumas Feiras da cidade de Manaus Algumas já aceitaram E outras não Retornam para a rua E ficam sujeitos A ser apreendido Sua mercadoria O trabalho no comércio informal É a única saída Que essas pessoas Encontraram Diante da crise Muitos de nós aqui Mora alugado Paga escola de filho Entendeu? Aí a gente Poxa O único recurso É esse Entendeu? A gente procura emprego Vai numa Nas fábricas Nem todo mundo Tem estudo Completo aqui Nem todo mundo Tem um ensino médio completo Meu filho Quem tem estudo Também está sem emprego Quem tem faculdade Quem tem pós-graduação Quem tem sei lá o que Também está todo mundo Sem emprego Imagina quem não tem o estudo E eu vou dizer uma coisa Se tirarem os meninos do sinal Vão ter que dar um jeito De vender broa em algum lugar Porque eu não acho lugar nenhum Para comprar broa Eu só compro a minha broa No sinal E eu não posso viver sem broa Vou logo avisando Para com isso Vamos acabar com essa história Estão trabalhando Estão tentando ganhar O pão da vida deles Se vocês quiserem Tirá-los das ruas Quem quer que seja Quem quer que esteja reclamando Arruma um emprego Com carteira assinada Para eles Eu quero ver quem vai ficar na rua Eu quero ver Quem é que fica Num sinal Levando chuva na cabeça Está chovendo agora O dia de hoje Vai ser ruim para eles O faturamento hoje Vai cair O faturamento hoje Para o pessoal que está no sinal Principalmente o pessoal Que está aqui no sinal Da Constantino Nery E aqui Da Djalma Batista Constantino Para João Valério Com a Constantino E com a Djalma O pessoal fica aqui No sinal da Djalma Batista Agora Vai todo mundo reclamar com eles E vai pregá-los onde? Aí depois reclama da violência Porque é violência Que não sei o que Tem violência Porque as pessoas Não tiveram uma boa educação E não puderam arrumar um emprego É por isso que tem violência Agora Pai de família Trabalhando no sinal Na ralação Pegando essa chuva Na cabeça Pegando um sol Que chega Queima o coco Para poder sustentar os filhos E aí o pessoal Está lá querendo Jogar areia No caminho deles Deixa eles trabalharem Deixa trabalharem Deixa venderem as coisas deles E os comerciantes Que estão ali Não são concorrentes deles Não são concorrentes dos comerciantes Qual é a loja Que vende algodão doce Ali no Vieira Alves Qual é a loja Ali no Vieira Alves Que vende a Pitomba Que a senhora Que a moça ali Falou que não acha A Pitomba em lugar nenhum Qual é a loja Aqui do Vieira Alves Que você vai E compra a banana frita A banana frita Do saquinho Que é essa Que apareceu na reportagem Não tem Então a concorrência Não existe Eles não são concorrentes Das lojas ali Do Vieira Alves Principalmente Aqui dessa loja Que esse pessoal É onde foi feita a reportagem Com os meninos Você que tem Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vamos lá Vamos pra dica Você que tá aí Preste atenção Porque dica é comigo Eu é que trago informações Pra você que tem do outro lado Pra ter melhor qualidade de vida Vamos lá Vem cá Gente, vamos lá Vamos lá Vamos conversar sobre essas dores nas pernas Que não te deixam em paz Pra acabar com as dores nas pernas Aquela sensação de peso e cansaço Provocados pelas varizes Você precisa do novo varicel Com apenas um comprimido ao dia Do novo varicel Você se livra das dores Da sensação de peso e inchaço nas pernas Provocados pelas varizes Varicel ainda alivia os desconfortos Provocados pelas hemorroidas Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu estava tomando um remédio Para as dores nas pernas Por causa das varizes E não estava obtendo resultado algum Foi quando me falaram de varicel E eu comecei a tomar E logo percebi que a dor O peso e o cansaço das pernas Começaram a desaparecer Varicel é incrível Eu o adorei Viu só? Varicel acaba com as dores E para ter resultados ainda mais rápidos Associe o novo varicel comprimidos Ao varicel creme Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farmabem Ao chegar à farmácia Exige a varicel Agora se lhe oferecerem outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Doze horas e dez minutinhos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Olha 3307-3951-3307-3952 São os nossos telefones para contato Não se esqueça que você pode mandar o vídeo da sua mãe Fazendo aquela declaração de amor No nosso WhatsApp 99153-79-59 Olha Eu quero mandar um beijo Vamos mandar um beijo Peixinho Coração Explode Aqui para o Rui Um beijo Peixinho Coração Explode Para a dona Nazinha Que mora no Alvorada E tem 81 anos Um grande beijo Dona Nazinha Um grande beijo também Para a dona Maria Freitas Que tem 71 E também é do Alvorada Tem que mandar um beijo igual Para as duas Para não dar ciúme E por que a gente está mandando um beijo Para elas? Por quê? Porque são as mulheres Mais importantes da atualidade Não vou mentir Eu trabalho com a verdade São porque são mulheres vividas Sofridas E que hoje tem sabedoria Para compartilhar E para dividir Igualzinha as mulheres Lá do São Vicente de Paulo Que é onde o Bruno Fonseca está E vai voltar de lá Para contar mais histórias Para a gente Né Bruno? Conta essas histórias lindas Para a gente aí Bruno Oi Marcia A gente volta a falar aqui Da casa São Vicente de Paulo Aqui no São Raimundo Na zona oeste de Manaus A gente ainda pouco conheceu A história da dona Raimunda De 85 anos Que mora há 3 anos Ainda pouco Agora a gente vai conhecer A dona Valdineia Que já está convidando a gente Para entrar aqui Parintinense Está aqui em Manaus Há quanto tempo já? Muito tempo já Uns 30 anos já Mais de 30 anos já Bora entrar aqui Na casa dela Gente Porque olha só A dona Valdineia Ela trabalhou há muito tempo Como costureira E ela tem dois filhos E costura Para todo mundo Aqui no São Vicente de Paula É E faço pintura Eu mesmo faço os desenhos E eu mesmo faço as pinturas E tudo Olha dá para ver aqui Vamos mostrar aqui direitinho Ela pinta gente Esses guardanapos Aqui Aí a senhora faz o que? A senhora vende? Depois que eles estão Tudo assim Aí eu passo na máquina E vendo É mesmo? Quanto custa uma dessa aqui Para a Márcia Lasmar comprar? 20 reais A Márcia vai comprar já já Para a senhora É 20 reais Olha só A gente está vendo aqui Que ela faz Esse trabalho aqui De bordado De costura Que coisa linda Realmente Dá para ver Ela é da ilha Tupinambarana A senhora sabe dançar O dois para lá E o dois para cá O boi? É Isso é fácil A senhora garantiu Caprichoso Caprichoso Ah é do azul É do azul Dá um passinho aí Para a gente ver É Dois para lá Dois para lá E dois para cá Isso é Olha só A gente está Aqui nesse álbum O que a gente pode ver Nesse álbum de recordação Ela fez questão De mostrar aqui Para a gente Família sabe Isso aqui é minha irmã Ela vive no Rio de Janeiro Isso aqui é a família dela Todinha Isso aqui é minhas amigas Os meninos As crianças Todinha Essa aqui é minha irmã Essa aqui é minha irmã Essa aqui é minha neta Essa aqui é minha filha E assim vai né Essa aqui é minha irmã Quando fui representar A senhora? Não A minha irmã Era a miss dos bancários Ah é? É Valdemira É o nome dela Essa aqui E essa aqui É Esse é o álbum de recordação Que a dona Valdineia De 76 anos Está mostrando aqui para a gente Ela mora há dois anos e meio Aqui na casa do idoso São Vicente de Paula Ela veio de Parintins Trabalhou muito tempo como costureira Tem dois filhos Ela costura para todo mundo aqui do São Vicente Ela pinta guardanapo Faz desenhos Ela vende o material que ela mesma faz Então é muito bacana essa parte que ela está fazendo Tela de novo É Valdemira É Olha só A casa tem 16 mulheres Moram aqui Né? Como eu havia dito A dona Valdineia Toda linda Toda linda Aqui na sua casa A gente está vendo aqui muita coisa Né? Olha aqui Essas flores aqui A senhora ganhou hoje? Não Essas flores Eu tinha Comprado elas Para dar para o meu futuro Viejo que veio de São Paulo Ah é? É Mas como ele viajou lá Agora a gente vai mandar Aí tem a televisãozinha dela aqui Tudo bacana Tem a máquina dela Essa é a máquina de costura Vamos mostrar aqui A máquina de costura Da dona Valdineia Olha só Aqui que a senhora trabalha Todo dia Essa é a máquina de quê? De costura É Minimáquina É uma máquina pequena Mostra para a gente ver aqui Para quem está em casa Conhecendo a senhora hoje Nesse dia tão especial Da mulher Está vendo? Ela também é adepta A tecnologia Olha só aí A minimáquina dela Olha só gente Aqui O que faz aqui? É costura os guardanapos? Costura as bainhas Dos vestidos Ah é? É E aí? Dá para tirar um bom dinheiro Todo mês É mais ou menos É mais ou menos Olha só Essa é a casa dela A gente vê aqui Que esse é o material De trabalho dela Aqui é a parte Do lavatório Da cozinha Os mantimentos Que a dona Valdineia Tem aqui Dá para ver Essa questão Para você que está em casa Acompanhando o programa Da comunidade Hoje nesse dia internacional Da mulher Que essas mulheres Vivem Trabalham E não deixam Assim O coração Esfriar Tinham realmente Tudo Para deixar aí Como a gente Costuma dizer A tristeza Chegar Não Elas estão aqui Trabalham Tem aqui A vida delas E é isso aí Viu Um abraço Quem gostou muito De ela ser caprichoso Foi o Jefferson Né Jefferson Você é caprichoso Não é Jefferson caprichoso Ali olha É doente Quando ela disse Quando ela disse Que era caprichoso O Jefferson Falou Ela que está certa Né Jefferson Olha só gente Que mulher De dar lição Né Porque tem mulher Que é bem assim Está nos seus 30 40 Deprimida Em casa Não está fazendo nada A dona Neia Que eu já fiquei íntima Dona Neia Não Está aí trabalhando Até hoje Botando a criatividade Nos paninhos dela Quero os dois sim Viu Bruno Pode trazer dois paninhos Para mim Que eu vou querer sim Para poder botar lá em casa E sabe o que Que a gente vê disso tudo Olha esse álbum De fotografias Há quanto tempo Que a gente não vê Um álbum de fotografias Né Olha Eu quero mandar um beijo Muito grande Para a dona Neia Um beijo muito grande Para todo mundo do asilo São Vicente de Paulo E principalmente Que são essas mulheres Do abrigo São Vicente de Paulo As mulheres da melhor idade As mulheres que viveram E criaram seus filhos Que são umas pessoas Maravilhosas E que fizeram a nossa história A história do mundo inteiro Uma salva de palmas Para todas essas mulheres Que estão aí Para dar exemplo Para dar liderança Para dar sabedoria E para ensinar Se viver Porque elas é que ensinam Como é que se tem que viver 12 horas e 18 minutos Deixa eu mandar um beijo Para a dona Aldenisa Depois A gente vai para o intervalo E já já a gente está de volta Não sai daí não Obrigado 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 E aí E aí